O Horst tá sendo detonado pelos gringos em comentários de página gringa, rapaziada. Pois é, a gringaiada partiu pra cima do Horst porque ele chamou o Wesley Vissers de quadrado, cara. Olha só, os gringos não querem que BR nem ninguém chame o Wesley Vissers de quadrado, cara. E o que é que acontece? Eles tiraram a onda com o Horst, fizeram essa comparação e disseram, inclusive, que o Horst é tão quadrado quanto o Sepakol, velho. Olha só o Horst arrumando pras cabeças com os gringos aí, rapaziada. Vamos comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Comentar também sobre o Fábio Larrabia, cara. Acreditem vocês ou não, esse cara tá com câncer e ele disse que vai concluir sua preparação e vai subir no palco do Olímpia. Você acredita, cara? Então assiste esse vídeo até o final pra gente entender tudo isso aqui. Deixa aquele like no início do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Tamo bem próximos de bater 90 mil e a nossa meta é 100 mil até sexta-feira, hein, rapaziada. Será que dá? Eu vou acreditar até o fim, hein. Então se você não for inscrito, aproveita e se inscreve aqui dando aquela moral pro Igão. E claro, lembre-se sempre de usar o cupom ICA, que é o cupom mais fácil de usar. Não tem jeito. Todas as vezes que você for comprar lá na Growth, você vai lembrar de usar o cupom ICA porque é o mais fácil de usar, galera. Não tem erro, beleza? Vamos que vamos de cara aqui pro vídeo, cara. Começar aqui com a polêmica do Horst, né? A gente sabe, cara. O Horst, ele é padrinho dos dois filhos do Ramon. O Horst ficou chateado aí com a derrota do Ramon em Ohio também. E o Horst não é o maior fã do shape do Sepacol. E aí o que é que acontece, né? O Horst, ele é um cara muito ativo nas redes sociais, cara. Se você for ver aí em várias páginas, o Horst sempre dá opinião. Ele já fez live aqui comigo. É um cara que tá aberto a tudo, velho. Ele fala sobre tudo ali. E cara, não tem erro com o Horst. Só que aí, cara, a gringaiada não curtiu muito bem esse lado do Horst, não. Pegaram lá com o Horst aí, porque como vocês veem aqui no fundo, ó. O Horst utilizou esse quadrado pra se referir à última atualização do Wesley Vissers. Então eles até colocaram aqui na descrição, ó. O Horst comentou, né, um quadrado na última atualização do Wesley Vissers. Ou seja, os caras estão dizendo que o Horst cometeu o crime de se referir ao Sepacol como um quadrado na última atualização do Sepacol. E não parou por aí. Porque olha a cutucada, olha a alfinetada que eles deram no Horst aqui no segundo parágrafo, ó. Considerando que o próprio Marcelo Horst não tem o melhor V-Taper. Ou seja, dizendo que o Horst não tem um V-Taper tão pica, que ele é meio quadradão também. E continuaram, ó. E que ele não tem tantas conquistas quanto o Wesley. Vejam como eles ficam nessa comparação de duplo bíceps de frente. Olha isso, véi. Os caras tirando uma onda, dizendo que o Horst não tem o melhor V-Taper. Dizendo que ele também não tem tantas conquistas como o Sepacol. Ou seja, na cabeça desses gringos aí, o fato do Horst não ter um V-Taper melhor que o Wesley. E não ter tanta conquista quanto o Wesley. Ele não pode opinar e achar que o Wesley parece um quadrado. Se for assim, véi. Esses gringos vão ficar putos aí com 60, 70, talvez até 80% do público que se refere ao Sepacol, viu? Porque não é só o Horst, cara. Muita gente tira onda, faz brincadeira com o Sepacol. Comenta que ele é meio quadrado. E, cara, ele é meio quadrado, né, véi? Olha só como... Vou até desenhar aqui para os caras verem, pô. Tipo assim, não é na maldade, pá, cara. Mas, realmente, ó. Se a gente traçar aqui, ó, umas linhas na cintura do Sepacol, ó. Ó como fica quadradão. Deixa eu botar amarelo aqui, que fica melhor para a gente ver, ó. Fica meio quadrado. E quando a gente fala de quadrado, é sobre essa região aqui, né, véi? Ó, agora ficou um retângulo, né? Mas, ó, se a gente puxar aqui, ó. Fica meio quadradão mesmo. Então, é por isso que o Horst está fazendo a referência ao Wesley como um quadrado, né? E aí, já viu, né, galera? Não tem como. O primeiro comentário que a gente vê aqui, ó, é chamando o Horst de infantil, né, ó. Infantil demais para um atleta profissional. Ou seja, qual que é a crítica aqui desse malandro? É que o Horst estaria sendo muito infantil com um companheiro de Pro League, né, cara? Até porque eles fazem parte aí da mesma federação. São profissionais da mesma federação que é a Pro League. Então, para esse maluco aqui, o Horst não deveria aí estar, digamos que, apelidando ou chamando o Sepakol de quadrado. O outro colocou aqui, ó, não toque no Wesley Vistas, né, comentando que a árvore aqui é maior que o cavalo, né? Que é The Dutch Oak, é o apelido aqui do Wesley Sepakol. O outro colocou, ó, um que nunca ganhou um show pro falando do atual campeão do Arnold Classic. Esse aqui já é BR, né, tirando uma onda com o Horst. E aqui se segue, galera, uma pancada de comentário. A galera tá maluca, brigando aqui com todo mundo e pá. E assim, cara, é aquela coisa, né? Assim, eu conheço o Horst, eu sei da personalidade dele, gosto demais do Horst. E eu sei que isso aqui, cara, foi um alfinetado, uma farpazinha de leve aí. Porque o Horst realmente é Tim Ramon. Eu acho que a maioria de vocês também não acha que isso aqui foi da maldade, o caramba, querendo humilhar o Wesley. Nem nada do tipo, cara. Entendo quando a galera acha meio ruim o fato do Horst ser atleta pró e tá falando isso aí. Uma coisa é eu, né, criador de conteúdo, falar. Outra coisa é um cara que é atleta pró também tá falando isso. Mas aqui é assim, cara. Pô, quem tem sua boca fala o que quer, né, véi? A verdade é essa. Agora, quem fala o que quer, às vezes tem que ouvir o que não quer. E aí o Horst tem que lidar com essa pancada de comentário aqui. Dá gringaiada puta com o Horst, hein, rapaziada? O que é que vocês acham? Ó, lembrando, tá? Você não pode comentar aqui que o Wesley é quadrado. Você não pode tirar onda dizendo que o Wesley é quadrado. Você não pode fazer uma rima dizendo que o Sepakó é quadrado. Senão a gringada vai ficar puta, vai partir pra cima de vocês também, tá? Então muito cuidado com o que você vai comentar aqui. Mas deixa teu comentário que é importante até pra engajar mais o vídeo aí, tá, rapaziada? Deixa teu comentário aqui que é importante demais. Falado sobre isso, cara, agora a gente vai tocar nesse assunto aqui que é um assunto um tanto quanto delicado, cara. Se liga, ó, o Fabian Larrabia, né, ou Fabiano e Silvain, o cara que mais troca de nome aí do fisiculturismo, que é esse mano aqui. Lembram dele lá? Competiu contra o Zancanelli, pá. É um baita de um atleta. Ele fez uma publicação um tanto quanto pesada aí no seu Instagram, cara. Eu postei no story da minha página, né, como vocês veem aqui, ó, arroba culturismdc, a fonte, né, que é a galera da Brasil Bodybuilding News. Inclusive, um salve aí, um abraço pra galera da Brasil Bodybuilding News. Eles viram isso nos meus stories e comentaram que fariam um post. Se você não segue a minha página no Instagram, é essa aqui, ó, tem um link na descrição. E o que é que acontece, cara? O Fabiano, ele postou isso aqui, ó. Já tá traduzido e eu vou ler pra vocês. Abre aspas aí pro Fabiano e Silvain. Cara, aqui estou eu. Mas eu sou imperfeito. Ainda com milhares de defeitos pra reparar. Mas com a mesma vontade. A vontade que eu queria desde que saí do orfanato aos 11 anos. A mesma vontade que eu senti de progredir e fazer algo comigo mesmo ao me ver dormindo na rua e nos parques. Sentindo o amor que não tive quando criança. Deixando tanta dor pra trás. E, acima de tudo, me senti mais vivo do que nunca. Para muitos, essa é uma competição simples. Pra mim, isso não é uma conquista pra mim. Nem um sonho pra mim. Isso é amor. Eu estou sentindo amor por mim mesmo. Mesmo lutando contra um câncer no meu cólon. Lutei todos os dias nessa preparação. Enquanto eu perco litros de sangue, todas as vezes que vou defecar. Meu corpo dói, mas meu coração é forte. Meu estômago dói, mas minha vontade é inabalável. Graças a Deus. Isso sabe bem. Então, cara, pesado demais essa declaração do Fabian Silvaini aqui, né, cara? Do Fabian Larabia. Cara, não se sabe ao certo se ele vai concluir a preparação, se ele vai, sei lá, cara, tentar ir até o final. Hoje é quarta-feira, né? A competição já é no sábado, então tá em cima. Mas como ele comentou, pô, tá vomitando sangue, tá defecando sangue. Então, complicado, né? Ele que chegou recentemente em Las Vegas, logo encontrou com os brasileiros. Inclusive, meu bodybuilder favorito, nomeando aqui o Brandão como seu atleta favorito. Tirou uma fotinha do lado do Ramon também. Então, assim, cara, complicada a situação do Fabian, né, cara? Eu espero de verdade que ele fique bem. Espero que esse câncer tenha sua pronta cura e que ele consiga concluir sua preparação. Porque, como vocês estão vendo aqui, no texto fica claro, cara, como ele tá se sentindo bem e bem tratado pelo fato, né, de agora ser um grande atleta, né? É um cara que veio de orfanato, já dormiu na rua e agora ele sente que, por isso, por tudo que ele faz, por ser atleta, por ser um atleta de expressão a nível mundial, ele se sente acolhido e amado pelo público, né, cara? Isso é muito interessante. É por isso que eu sempre comento, galera, a gente sempre tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar sobre as outras pessoas. No meu caso, por exemplo, eu falo aqui sobre diversos e diversos atletas e eu só falo única e exclusivamente sobre a profissão bodybuilder. Eu não trato sobre a pessoa Fabione ou sobre a pessoa Brandão ou sobre a pessoa Sebum ou sobre a pessoa Ramon. Não, de forma nenhuma. Aqui a gente fala exclusivamente sobre isso e, cara, você sempre tem que tentar tratar as pessoas bem porque, ó, até então ninguém nem sabia disso aqui, ó. Aí vai, o cara chega lá no Olímpia, fica fora dos 15, aí o que é mais fácil a fazer é você apontar o dedo e dizer, ó, o cara só era atleta de Instagram e o caramba e no final a gente não sabe que o cara passaria por uma situação como essa. Enfim, galera, eu espero que ele esteja bem, espero que ele fique bem, espero que ele seja curado e espero que se for da sua vontade, cara, se é isso que ele quer, que ele conclua essa preparação e faça um grande show junto aos demais atletas aí no Mr. Olímpia. Fechou, rapaziada? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês no vídeo de agora, como eu sempre tenho dito, fiquem ligados porque a qualquer momento eu tô de volta. E lembrando que hoje tem live aqui no canal, espero você, provavelmente ali entre 8 e 9 da noite eu devo estar entrando ao vivo aqui com vocês pra trocar aquela ideia e fazer o esquenta para o grande Mr. Olímpia 2024 que se inicia na sexta-feira e amanhã já é dia de pesagem. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Aquilo é Brax. Tchau. Tchau, tchau.